Amigos do Ronaldinho Gaúcho, né? Ah, por isso que é aleatório. Lá em Minas? Não, aqui, no Paquimbu. E aí, caras, os caras já erraram no começo, já. Num time de lá, Ronaldinho Gaúcho com a 10, no time de cá, o Felipe Araúcho com a 10. O que que era? E o Ronaldinho Gaúcho no outro time. Mas cê manja? Manja, mas o cara é o Ronaldinho Gaúcho, mano. Os caras já olharam pra mim e falaram assim, ah, deram a 10 pra um moleque desse aí e tal. E aí, eu quebrando a bola, esse dia eu tava virado, tinha feito show, e os caras são muito brabos, né? Vampeta, Marcos e Assunção. Joga muito, mesmo? Joga muito, mano. Joga muito. Não tem muita paciência. Aí a bola passava por mim, eu ali na Meiuca, a bola passava por mim, ela já ia pro time, adversário, tava virado, já tava de ressaca pra caramba. E eles falaram, pô, se o maluco tá com a 10, é porque eu... E o Vampeta de ressaca, ele joga melhor. Então, e os caras grilados comigo já, começaram a grilar. E eu falei assim, mano, cara, eu tô aqui brincando, é um futebol beneficente, galera. Tomando o culo, sei. Aí, tirei a camisa e saí. Ficou puto? Fiquei puto, porque os caras estavam me xingando. Eu não tenho culpa de ser ruim de bola, velho. Você tava lá só, mano. Eu só estava ali. Só me convidaram, só tava querendo ajudar. O problema foi a 10, viu, Felipe? Foi. É, muita cobrança. Pesou muito. Pesou muito. Aí, na hora que... Aí, tipo assim, com o Marcos Assunção e o Vampeta, foi isso. Só que na hora que eu tava saindo, eu falei, beleza, Romário, o Dexter tava na... Meu Deus. O Dexter tava na... Centroavante, né? Do nosso time, camisa 9. Falei, beleza, Romário. Você joga mais com o Romário, né? Irmão, esquece isso aí. Pra ele, tipo assim, ele já... Aí, depois, a gente conversou, a gente virou parceiro. A gente é parceiro demais. Eu conversou com o Jardim. Marcos, calma aí. Eu quero saber o que aconteceu na hora que você falou isso pra ele. Mano, ele só olhou e beleza. Cara, passou dois anos. Dexter, tamo junto, você é parceiro. Ele tá falando com nós hoje. O Dexter mandou mensagem pra mim hoje. Depois fala com ele sobre mim. Passou dois anos. Isso foi em 2018. É... Não sei se foi 2017, 2018. Eu sei que no final do ano de 2019, teve o... Teve o futebol beneficente do Emerson Shake. Lá na arena. Na arena. Aí eu joguei também, beleza. Cara, na festa. Na festa da... Teve a hora que eu fui no banheiro. Tipo, umas três da manhã. Já tava... A festa já tava quase acabando. Você já tava como? Já tava de boa. Só que eu fui no banheiro. Só que a fera veio atrás de mim e veio tirar satisfação. Ele guardou dois anos a barata. Caralho! Tá falando? Lembra daquele dia? Você lembrava? Lembrava, velho. Só que aí o que aconteceu? O Denilson é amigo de infância, né? Do Dexter. O Denilson, o Penta. Ele falou, não, esse aí é meu. Esse aí é meu parceiro. Relaxa, Dexter. Vocês conversaram. Vamos ficar de boa e tal. Mandar uma foto pro Dexter aqui. Vamos ficar de boa e tal. E depois disso... Falou que você... Falou assim, falou que você joga... Ô, Dexter, tá falando aqui que você joga igual Romário, viado. Falou que arruma uma treta com você, gente. Mano, arruma uma treta com todo mundo. Menos com o Dexter, mano. Aí, tá. Aí ele foi falar com você, o Denilson... Mano, mas foi uma hora e meia de conversa. Tipo assim, uma hora e meia. Olhando no olho. Olhando no olho. Não, bem de perto. Tinha um pessoal armado. Tinha, do diabo. Só que era o segurança da festa, né? Meu Deus do céu. É, mas aí foi de boa também. Ficou tudo certo. Hoje você é amiguinho dele. Assim, aqui, ó. Fiquei assim, não passava nada. Fiquei assim, não passava nada.